Esse búfalo que é uma fêmea ataca essa leoa. Um búfalo é uma máquina de guerra, principalmente uma mãe quando faz de tudo para defender seu filhote. Ela acabou de dar luz, será que a leoa pegou o filhote dela? Leoas são especialistas em pegar filhotes de búfalos na hora do nascimento, assim como outros predadores, como leopardos e hinos. A leoa é atacada, mas logo passa a dominar a briga. Um búfalo tem chifres finos e afiados, que se acertarem em uma leoa pode fazer um grande ferimento. O búfalo acerta uma chifrada na leoa, ela fica presa. Uma leoa, um grupo delas é forte e valente, mas um búfalo com boa saúde pode até mesmo matar uma leoa com certa facilidade. A leoa ficou pendurada no chifre, é impressionante. Mesmo sendo as presas, os búfalos podem surpreender seus inimigos mortais. A leoa sofre com a chifrada. Uma chifrada de um búfalo pode matar uma leoa, mas isso dificilmente acontece.